Eu acho que já tá chegando aqui no acampamento e boa, deixa eu ver aqui, ah já cheguei, que bom, que bom que eu já cheguei, né, vou, deixa eu vir aqui, boa, nossa, eu, pelo que eu vi lá, né, fiz um pacote de viagem aqui no acampamento, acho que eu me lembrei daqui que é o meu quarto, né, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, é, é aqui mesmo, acho que o meu quarto é aqui que diz que tinha uma beliche, mostrou foto qual que era o meu quarto, né, eu acho que é aqui mesmo, né, deixa, bom então, que eu me lembro aqui que eu tinha assinado também, tinha, aqui tem uns pãos aqui, Ah, é um bom lugar pra acampar, eu posso conhecer o lugar à vontade, explorar ele, né, tem até uma fogueira aqui, nossa, que bacana, acho que é pra de noite, acho que logo, logo já chega mais gente, né, mas tudo bem, deixa eu vir aqui, agora deixa eu, deixa eu, vou explorar pra cá, né, vou explorar um pouco esse lugar aqui, né, deixa eu vir aqui agora, subir essas escadas aqui grandes, né, vamos lá então, boa, Tem uma ponte ali, oxe, deixa eu ver, nossa, esse acampamento é bem grande, hein, agora então, deixa eu vir aqui explorar esse lugar aqui, né, tem uma casa ali, oxe, que estranho, deixa eu vir ali, né, deixa eu vir aqui ver, aí, 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 então, vamos lá então, Deixa eu vir aqui, abandonada, ai, calma aí, deixa eu tentar ver, nossa, ai, 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 tá, eu acho que tá mesmo, porque tá abandonada, né, mas tudo bem, gostei aqui do lugar, nossa, vou querer vir aqui mais, vir aqui mais vezes, hein, gostei muito do lugar, Porque eu me lembro também, tem um lugar pra nadar, será que é pra cá? Não, 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 ué, ué, o que que é aquilo ali? Se eles disseram que pode explorar tudo, né, vou explorar aqui também, deixa eu vir aqui, boa, acho que aqui pra, pros lugares daqui mesmo, Acho que é uma casinha ali que ia também ser construída aqui, que eu acho que faz parte do lugar, ainda tá em construção, né, tudo bem, não sei, vamos lá, porque parece que a prainha está bem longe, hein, vamos lá então, boa, 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 tô até gostando do lugar, hein, compensou muito, no primeiro dia já tô amando um ar livre, né, Eu também não trouxe meu celular, não, acho que tá dentro da mala, que eles já guardaram na mala, é, eu coloquei dentro da mala, esqueci, tudo bem, vamos lá então, deixa eu explorar todos os caminhos aqui, né, Deixa eu ver, não tem nada pra cá, não, tem pra cá, vamos bem pra cá, boa, acho que aqui tá, nossa, tradinha longa, hein, vamos lá então, Hum, eu acho que é a prainha, será? Acho que é, hein, é a prainha, cara, é a prainha, vamos lá então, Hum, boa, ah, que da hora, acho que aqui tá chegando gente, ainda tá bem cedo ainda, mas eu vou dar aquele timbum na água, boa, Nossa, que da hora, tem que ter barco pra andar, será que é exclusivo pra andar de barco, hein, aqui? É, eu acho que é o barco mesmo, né, deixa eu vir aqui ver, embarcar, boa, nossa, não sei muito dirigir com barco, Ah, não, pra cá, vou, vou explorar pra cá também, nossa, aqui é o mar aberto, hein, será que eu vou se perder? Eu acho que não, hein, deixa eu vir pra cá, nossa, aqui tá lotado de peixe, Acho que é pra conhecer mais o redor, golfinho, nossa, aqui tem golfinho, cara, que bacana, deixa eu vir pra cá, Ele tem que lembrar, é só seguir reto, só seguir reto, deixa eu estacionar o barco pra cá, não, acho que pra cá é melhor, Olha os golfinhos aqui, cara, que bacana, tem golfinho aqui, dá pra nadar com os golfinhos, vou nadar com os golfinhos, Deixa eu estacionar o barco aqui, né, Sai do barco, hum, Que bacana, nossa, que da hora nadar com os golfinhos, Ai, nossa, nossa, espero que eu não perca do barco, hein, Ai, ai, que bacana, que bacana demais, nossa, muito legal nadar por aqui com os golfinhos, Nossa, muito legal esse negócio aqui, nossa, nunca nadei com golfinhos, nossa, Bem bacana o serviço que eles trazem aqui pra nós, pode nadar onde outra pessoa quer, né, Deixa eu nadar um pouquinho mais pra frente, Boa, Nossa, mano, nadei um pouquinho com os golfinhos, olha, eles gostam de vir aqui com a gente também, É, eu acho que eu vou voltar também antes que eu me perca, ué, Ué, gente, mas, mas, que que é isso? Tem um lugar abandonado aqui, Hum, deixa eu vir aqui, Nossa, tá abandonado, ai, o melhor é voltar, Descobri uma coisa bem da hora aqui também, Tem lugares abandonados, né, vamos lá então, É, ai, espero que eu não tenha me perdido, Não, acho que não, é só seguir reto, Vamos lá então, espero que eu não tenha me perdido mesmo, Né, chuvinha, é só seguir aqui reto, Que a prainha vai tá logo ali de novo, Né, nossa, tô amando demais essa sensação, Olha, tem que ter cachoeira ali, Acho que é pra cá, depois vira pra cá, Né, Nossa, tô amando a sensação, Pena que as vezes o dia acaba muito rápido, né, Será que já chegou gente aqui na prainha? Acho que não, acho que hoje é só eu mesmo, Não lembro quanta gente que ia ter, o cara falou pra mim, Nossa, muito bacana essa sensação de Ficar nesse acampamento aqui, onde tem mais um lago, Né, um lago, Mais com, Mais com o mar ainda, Nossa, legal demais, Sair do barco, Boa, Ah não, deixa estacionar, De novo, Deixa eu vir aqui, Boa, Vou sair, Ah, muito boa a sensação aqui, Amei muito, Só que ainda estou com dúvida daquele lugar, Deixa eu sentar aqui um pouquinho, Ahn, Deixa eu sentar um pouquinho aqui, Ainda estou com dúvida daquele lugar, Que é abandonado ali no mar, E lá naquela ponte, Né, Ai, ai, Não sei, Acho que aqui, Está fechado, Chuvinho aqui, Boa, Acho que vou voltar, Deixa eu dar mais um timbum, Deixa só mais um timbumzinho, Porque, Né, Já está desvanecendo, Boa, Agora eu vou voltar, Rápido, Né, Vamos rápido, Então, Porque não é tão perto assim o caminho, Né, Não é tão perto assim, Mas tudo bem, Eu acho que agora, Aí, Acho que eu cortei o caminho muito bom, Só seguir aqui, Boa, Nossa, Tem até vaca aqui, Que da hora, Aqui, Acho que lotrado de animal, Né, Vamos lá, Então, Vou querer passar essa noite muito top, Está sendo uma das minhas melhores noites também, Né, Temos prontação, Depois vou comer um pãozinho ali, Que está, Que eles disponibilizaram para mim, Ai, Que bom, Nossa, Que fogueira quente, Né, Vou vir aqui, Nossa, Tá muito bom, Tá muito bom, Tá muito bom, Tá muito bom, Obrigado.